O apartamento fica em Assunção, mas não tem como esconder. A hospitalidade e a alegria aqui são genuinamente brasileiras. Vai lá meninas! Sim! Este grupo de brasileiras se reúne uma vez por mês na capital paraguaia. São paulistas, cariocas, pernambucanas que deixaram o Brasil para construir uma nova história no país vizinho. Nos encontros, elas combinam ações sociais para ajudar crianças e famílias pobres. Algumas vieram para cá porque se casaram com paraguaios, outras em busca de novas oportunidades. Nós somos muito bem recebidas aqui no Paraguai. Existe uma troca muito grande de conhecimento, uma troca de carinho também, né? País e irmão e somos muito bem recebidos. Mas nem sempre essa relação entre brasileiros e paraguaios foi boa. Na década de 1960, um grupo de brasileiros se mudou para o Paraguai em busca de terras mais baratas para trabalhar com a agricultura. Eles ficaram conhecidos como brasiguaios, mas mantiveram aqui os hábitos e os costumes do Brasil. Isso criou um clima de rivalidade. De um lado, os paraguaios reclamavam, diziam que eles não se misturavam e que também tomavam as terras do Paraguai. Já os brasileiros se defendiam, diziam que compravam legalmente essas terras e que quando chegaram aqui, sofreram com preconceito. Esse clima de rivalidade também refletia as lembranças da Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. Na época do Império, Brasil, Uruguai e Argentina derrotaram juntos o exército paraguaio. Não há números precisos, mas historiadores estimam que grande parte da população masculina paraguaia morreu vítima da guerra. Um passado triste que ficou para trás. Os cerca de 400 mil brasiguaios atuais puderam estabelecer novas raízes. Os brasiguaios trouxeram consigo toda a técnica agrícola, basicamente. Aliás, eu não gosto muito da palavra. Eu acho que hoje em dia eles são mais paraguaios do que brasiguaios, propriamente dito. Sobretudo, certas famílias que já estão em segunda ou terceira geração de crianças que nasceram aqui nesse país, portanto. Eles são responsáveis diretos por próximo a 70% da produção agropecuária do Paraguai hoje em dia. As relações comerciais também se fortaleceram. E se antes existia rivalidade e competição, agora há amizade. Se você for a Campo Grande, ou Mato Grosso, ou as nossas fronteiras, muitos dos costumes que estão aqui arraigados, por exemplo, o mate frio, o tererê, como eles chamam, e o próprio guaraní, a língua guaraní, é falada por muitos brasileiros nessa região também. Então, os laços são muito fortes, eu diria. O Paraguai é um povo muito acolhedor também, muito hospitaleiro, e isso facilita bastante. Eu fui muito bem recebida pela coluna de brasileiros e pelos paraguais. E hoje, nossos funcionários são 100% paraguaios e temos uma excelente relação. Viver aqui é muito bom. É uma coisa que a gente se acostuma, um ritmo de vida mais tranquilo. Eu já me acostumei, eu acho que fazer o caminho inverso é que a gente não se acostuma agora. Sous-titrage Société Radio-Canada Alegada Alegada